Hora do recado do telespectador, vem comigo, DDD3399111443, enche o telão! Boa tarde, Nico! Mande um abraço pro meu esposo, Domingos, que fez aniversário no domingo. Boa tarde, Nico! Mande um abraço pro meu esposo, Domingos, que fez aniversário no domingo. Ele só faz aniversário no domingo? Ele gosta muito do seu programa. Nico, você é mil abraços. Valeu, Domingos! Ó, Domingos! O aniversário dele que é domingo. Só faz... Todo domingo ele faz aniversário? Aí ele vai ficar velho que nem Matusalém, domingo é o dia dele. Hoje é... Que dia é hoje? É meu dia! Ele tem um dia só pra ele. Alô, Domingos! Adivinha que dia que ele nasceu? Domingo! Próxima! Olá, Nico! Hoje é um dia muito especial, meu aniversário. Queria agradecer a Deus por me trazer até aqui com muita saúde e também poder completar mais um ano de vida. Muito obrigada! Nico, eu mereço uma dancinha, né? Beijo a todos do programa, a Natália. Merece! Não, mas não pode fazer isso, gente. Dancinha é só sexta. Aí se eu danço pra aniversário aqui, toda hora que tem um aniversariante aqui, o balão geral vai ter só dança. Ô, Natália! Espera até sexta-feira, minha filha! Vai lá no meu Instagram lá! Tem uma dança lá, é dedicada a você. Lá no Story. É, sexta você manda mensagem, eu vou dançar. Eu dancei lá, tá lá no Stories. Não vou falar que música que é, não. Vai lá pra vocês verem. Próxima! Tá no Instagram. Olá, Nico! Estamos ligados no BG. Curtindo o tempo frio e chuvoso em Mantena, com meu amor. Te amo, Lorena! Aí, ó! Aí, diretor! Tá chovendo lá em Mantena. Ah lá! Curtindo o tempo frio e chuvoso em Mantena, com meu amor. Te amo, Lorena! Ó, em plena chuva, fazendo declaração de amor, né? Hã? Chuva e no frio. É isso que é homem, rapaz. Né? Gente que fica esperando fazer declaração. Só quando tem sol, não. Hã? Diabão? Diabão, rapaz? Diabão. Sai fora! Aí, ó! Em dia frio! Aí, em dia frio! É quando entrar setembro! E a boa não é mandar no campo! Cê tá doido! O melhor prato do mundo é eu! Chego a abadar! Boa tarde, Nico! Boa tarde, Cristiano! Ele pergunta, tudo bem com você? É! Eu estava muito bem! Um abraço pra você e toda a equipe do BG! Bora almoçar? Você brinca demais! Esse prato é disparado melhor, rapaz! Nico, manda um balanço pra nós! Do Nova Vila Bretas! Ô, Cristiano, um beijo pra todos vocês em Nova Vila Bretas! Desce, ô meu diretor, uma feijoada de uma hora dessa? Às vezes eu fiz uma feijoada que eu trouxe pra equipe, se ele estava aqui, né, o Lamonê? O pessoal comeu, diretor, a feijoada por volta de 11h15, antes do balanço! Todo mundo dormiu aí no News! Ih, eu fiz o BG sozinho! Ô, o Gabigol não estava aí, não! Você era do MGE Cor, Gabigol! Nico! Você estava sumido, hein, Marcos? Nico, um ótimo dia pra todos vocês do BG! Hoje, 25 de julho, é o dia do motorista profissional! Nico, manda um balanço pra todos nós, motoristas profissionais do Brasil! Em homenagem a Gilson Felício de Moura, o melhor motorista do Brasil! Gilson Felício de Moura! Te lembra alguém? Gilson Felício de Moura! Meu irmão, balança os motoristas! Como é que é o nome do seu tio, Lamonê? Roberto Carlos? É seu tio? Ô, não sabia não! Um abraço pro Roberto Castillo, Lamonê, pra turma do GNV, o Grupo Ninja, Valadares, meu amigo PC, o Canarão, viva o motorista profissional, todos os motoristas aí da empresa que presta em visco em Governador Valadares! Beijo no coração de vocês aí! Um forte abraço, Nico, pra você e sua competente equipe, Marcos Antônio, do Bairro Esperança e Patinga! Essa é a última! Tamo junto!